Gente, começando, Boulder Dash, depois de terminar a rota, pago lugar nenhum. Vamo lá, vamo lá. Uma coisa que eu notei, é que o controle do Playstation 4, se eu estiver bem informado, não tem sensibilidade nos botões quadrado, triângulo, X, bola, quer dizer, não dá pra fazer um pequeno pulo, eu acho, eu acho que não tem. Eu lembro que no Crash 1, no Playstation 1, que eu joguei no Playstation 3, tem uns pulos que você tem que apertar só um pouquinho do X, para ele dar o pulo, nesse jogo, você pode apertar a vontade de X, de jeito que for, que ela vai, pulo e acerta a bola, mesmo estando perto, como não estou querendo dizer agora. Vamos continuar, checkpoint aí. Checkpoint. Vamo lá. Lembrando que a formação que eu falei no começo, é que a gente estiver bem formada. transformada, vamos entrar na energia roxa vamos lá cristal obrigado por assistir, abraço aos cavalheiros beijos, amos e até o próximo vídeo